Música Culinária típica, atrações culturais diversas, boa música, cavalgada e uma ótima estrutura montada no parque da cidade em Pindamonhangaba fizeram parte do sucesso da segunda edição do Festival Tropeiro do Vale do Paraíba, realizada entre os dias 18 e 20 de maio. De acordo com informações da Prefeitura, cerca de 50 mil pessoas passaram pelo local durante os três dias do festival. Música Iniciado na sexta-feira com café tropeiro, moda de viola, dança e concurso para eleger a rainha dos tropeiros. Música Talvez vocês não saibam, mas essa diretoria que está aqui, com esse secretário e a vereadora Gisele, estão trabalhando muito forte a questão do turismo em Pindamonhangaba. E o turismo, que é o ecoturismo, o turismo lá, ruralista, esse turismo nós temos uma vocação muito forte. Nós queremos que além da industrialização, Pindamonhangaba cresça na indústria sem chaminé. A organização prestou uma homenagem a Sônia Veloso, a Soninha, que foi uma das primeiras a trabalhar em prol da causa tropeira na cidade. A diretora de turismo, Ana Lúcia Araújo, elogiou a amiga e lhe entregou um buquê de flores. Minha amiga, guerreira, forte, lutadora, sabemos que a força dela vem de Deus primeiro, né? E depois dessa mulher maravilhosa. Não tem mais palavras, né, Sônia? Parabéns e a gente te ama, viu? Visivelmente emocionada, Soninha falou sobre a sua ligação com os tropeiros. Eu só tenho que agradecer, agradecer a Deus em primeiro lugar e realmente, vendo essa festa se concretizar, se realizar, é o segundo festival tropeiro, né, do Vale do Paraíba. Nós começamos lá atrás, acho que em 2009, foi a primeira festa de tropeiro que nós realizamos aqui em Pindamonhangaba, que foi um sucesso. Ela também agradeceu a homenagem. Muito obrigada, honrada, obrigada, Ana Lúcia, obrigada ao sucesso, senhor prefeito, a todos vocês. Quem esteve na primeira noite do festival, ainda viu a Miss Pindamonhangaba Júlia Vargas ser eleita rainha dos tropeiros e curtiu um show com a banda Rodeio. No sábado, o ponto alto do festival foi a prova dos três tambores, organizado pela Ípica Vigilato. Em uma arena montada especialmente para as atividades com cavalos, competidores de várias cidades da região marcaram presença na disputa. A prova consiste em percorrer, em menor tempo possível, um percurso delineado por três tambores em um piso de areia, onde a sintonia entre o competidor e seu cavalo é de grande importância. Muito além de uma competição, o evento serviu para mostrar ao público um pouco desta tradicional prova. Iniciado com uma cavalgada que percorreu várias ruas da região central da cidade até chegar ao parque, o último dia do evento contou com muitas outras atrações. Uma missa com Frei Laércio, do Lar São Judas Tadeu, preparou todos para o almoço. Sucesso absoluto! Assim, podemos definir essa segunda edição do Festival Tropeiro. Gislene Cardoso, da comissão organizadora do festival, falou sobre esse sucesso. Eu fico muito feliz de estar à frente mais um ano do Festival Tropeiro. E é o movimento da cidade, é a geração de rendas, porque nós percebemos que durante a semana o comércio ficou cheio, as pessoas foram comprar cinto, bota, chapéu, roupa para vir traiado, para participar, foram ferrar os cavalos para ir para a cavalgada. Então, também não é só o intuito de fazer aqui acontecer o evento. O antes gera a cidade renda e é o movimento, é o desenvolvimento do turismo na cidade. Esse projeto é um projeto que fomenta o turismo rural e o resgate da gastronomia. Foram três dias de sucesso, sem nenhum trabalho, não tivemos nenhuma ocorrência. E a festa aconteceu e as pessoas que vieram podem avaliar realmente o sucesso que foi. Tivemos uma abertura com o concurso da rainha, que foi um sucesso, as meninas lindas. Tivemos diversas gastronomias, comida boa, muita comida boa, ranchos tropeiros. Várias cidades que estavam aqui nos representando, são cidades que representam o seu município no Revelão de São Paulo. São gastronomia típica de tropeiro. Então, essa gastronomia também foi um resgate. E foram os shows, as manifestações culturais, os shows, tivemos orquestra de viola, encerramos com caju e castanho, também um grande show. E o sucesso, mais um ano, foi a cavalgada, né? Tivemos aí, eu acredito que mais de 700 cavaleiros participaram aí dessa cavalgada. Eu não consigo estimar, mas foi um número muito grande. E aquela missa maravilhosa e mostrar que Pindamonhangaba merece essa cultura, merece esse resgate. Eu tenho orgulho de estar participando disso e eu tenho que agradecer a equipe, porque ninguém faz nada sozinho. É toda uma equipe, toda a equipe envolvida, vocês da comunicação, sempre presente, divulgando aí os eventos. A equipe da Prefeitura, todas as áreas, desde obras, trânsito, segurança, todos envolvidos. Falando também da minha equipe de turismo, né? Que tem uma equipe nota mil, que trabalha com garra, com amor. E fazer com amor faz com sucesso. Então eu tenho que agradecer também, claro, com certeza, a gestão do prefeito, que acreditou, acreditou na competência da equipe de trabalho e no sucesso do evento. E tem acreditado cada vez mais no fomento do turismo. Parabéns, doutor Zael, parabéns toda a equipe da Prefeitura. E eu tenho orgulho de fazer parte desse trabalho maravilhoso para Pindamonhangaba. A última atração do festival foi o show com o Caju e Castanha. A dupla arrancou risos e aplausos do público com seus repentes. Depois, entre fotos e autógrafos com fãs, falaram sobre a experiência com o público em Pindamonhangaba. E ainda fizeram um repente para este segundo festival tropeiro do Vale do Paraíba. Queremos agradecer primeiramente a Deus por mais um trabalho realizado. E agradecer e parabenizar esse povo maravilhoso que nos recebeu muito bem. De braços abertos. Graças a Deus, bastante gente, o povo tudo cantando junto com a gente. Tudo tirando foto, tudo dando gargalhada. Então, o prazer do artista é isso aí. É sempre chegar nos lugares, não só ser bem recebido, mas o calor que a gente é recebido maravilhosamente bem por essa cidade tão maravilhosa que nós adoramos de paixão, Pindamonhangaba. Pindamonhangaba é a chave do coração do Brasil. Como é que é o público ali na frente, quando vocês fazem aquele bate-papo com a galera ali, de vocês dois ali, o público vibra, curte e canta com vocês. Qual é a emoção disso? É uma emoção muito grande, a alegria é muito grande, né? Da gente poder estar ali com o povo e o povo recebendo o nosso trabalho maravilhosamente bem. Para a gente ter uma felicidade, é uma bênção de Deus. E fazer aquele bate-bola com o povo e o povo corresponder nas músicas, nas brincadeiras, e é isso aí, né? Isso é que a gente fica tranquilo, graças a Deus. Para a gente encerrar, vamos deixar aqui um repetizinho ali. Festival do Tropeiro Pindamonhangaba, deixa a bola com vocês. Festival do Tropeiro. No Festival do Tropeiro, aqui em Pindamonhangaba, com a gente não tem manha, hoje Caju e Castanha veio se apresentar. Veio se apresentar e estamos parabenizando a toda essa galera que veio aqui estar. Que veio aqui estar, essa galera bacana, nesse final de semana, vem nos homenagear. Vem nos homenagear nessa festa do Tropeiro, parabéns para essa festa e para todos desse lugar. Para todos desse lugar, para Pindamonhangaba, escuta o que eu vou falar, com a gente não tem manha, aqui recebo o abraço do Caju e do Castanha. Valeu, um abraço. Um abraço, gente. Que Deus abençoe. É isso aí. Não digo mais de uma vez, para o Portal R3 estar em primeiro lugar. É isso aí, valeu. Aê, galera. Aê, galera. Aê, galera. Aê, galera. Aê, galera. Aê, galera.